Boa tarde pessoal do meu canal, gravando aqui no Mulungu do litoral Esse aqui olha os espinhos dele, ta vendo? E olha essa flor linda, ta vendo? Olha como ele é, faz um 360 aqui, olha isso Olha aqui, ta vendo? Vou aproximar aqui para vocês E assim vamos terminando esse vídeo